Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, nesse vídeo vou mostrar meus 5 batons que eu acho que combina com ruivas. Bora lá pro vídeo! O primeiro batom, gente, que eu vou indicar pra vocês é esse da Ruby Rose. Ele é Dual Lips, eu acho que é assim que fala. Em cima ele é em bastão e embaixo ele é em líquido. Um batom muito perfeito pra se usar no dia a dia. Eu adoro ele, o número dele é 356, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ele é lindo demais. O segundo batom que eu gosto de usar no dia a dia é esse da Boca Rosa. Ele é a cor quarta, ele é perfeito, um rosinha nude, muito perfeito pro dia a dia também, gente. Eu amo ele, ele é bem confortável na boca, mas ele não é muito mate. Bora pro terceiro batom. Gente, esse é o da Boca Rosa também, tá? O nome dele é Quinta-feira, ele é perfeito, um marrom que combina muito com ruivas. Eu adoro ele, amo usar ele a pra noite, tá? Ele é bem confortável na boca, ele não é tão mate igual os batons da Ruby Rose, sabe? Ele é perfeito. E esse é o da Ruby Rose também, que eu adoro. Ele é bem antigo, gente. A cor dele é o 019, é um vermelho bem cheguei. Sempre que eu uso ele lá no meu Instagram, que eu faço tutorial lá, vocês me perguntam a cor dele. E ele é muito perfeito, ele é muito mate, tá? Bem mate mesmo. Mas ele não mancha igual o da Boca Rosa. Da Boca Rosa mancha, esse aí não mancha. Eu acho ele muito confortável. Mesmo ele sendo muito mate, ele é bem confortável. Bora pro quinto batom, gente. Esse é o da Boca Rosa também, tá? O nome dele é Terça. Ele é muito, muito lindo. É um tom de vinho perfeito. Ele fica confortável na boca, só que ele mancha, tá? Ele mancha esse batom, porque ele não é muito mate. Ele é semi-mate, tá? Porém, acho ele perfeito, gente. E esses foram, gente, os cinco batons que eu acho que combina com ruivas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários qual foi o seu preferido. O meu é todos, como vocês sabem. E é isso, gente. Um super beijo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!